Esse sou eu acordando as 8 da manhã 10 Demorei, mas infelizmente eu voltei Ainda não famoso Aliás Cada vez mais não famoso Porque cada vez menos as pessoas estão assistindo meus vídeos E seguindo essa lógica de regressão Daqui a pouco eu vou estar devendo visualizações pro YouTube Né E tá trovoando lá fora Na semana passada eu não consegui gravar vídeo Porque Porque não Minha vida tá muito corrida Mas eu não desisti do não famoso Ainda Hoje eu vou comentar uma música da dupla Maria Cecília e Rodolfo Pra quem não conhece Então não assiste esse vídeo porque não vale a pena conhecer É um casal descornado Que perdeu alguém no passado E agora só fazem músicas pedindo pra que esse alguém volte Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando vem bater na minha porta Não canso de te esperar Minha esperança diz que vai voltar Então essa pessoa não vai voltar Aliás eu acho que a Maria Cecília e o Rodolfo eles já perceberam que essa pessoa não vai mais voltar Tanto é que agora eles só fazem músicas tipo Tchau, tchau, me cansei de você Tchau, tchau Não vou te dar mais moral Não sei o que lá Afilando Eu te falei Todo tanto que você chorar pra mim é pouco Você tá tendo troco Te falei que ia ter troco Não sei mais o que lá Não sei o que Não sei o que lá Tipo cansei Já fiz duas músicas pedindo pra você voltar Você não voltou? Mas a música que eu vou comentar É a música Três Palavras Que aliás até o título já tá errado Vocês vão ver porquê Antes eu quero mandar um abraço Pra ninguém Porque ninguém pediu pra mandar abraço A sua ausência foi uma escola onde eu aprendi Que sem você eu posso qualquer coisa a menos ser feliz Se você pode qualquer coisa sem ele Ou sem ela Quem faz a primeira voz é a Maria Então eu vou me referir sempre como sendo ele Desculpa Rodolfo Animal, se você pode qualquer coisa sem ele Fica sem ele Você já é feliz Se você pode qualquer coisa Você já é feliz animal E se você não é feliz Podendo qualquer coisa Se interna Tá? Faz favor Não canso de te esperar Minha esperança diz que vai voltar Não, ele não vai voltar Primeiro porque a esperança não fala Segundo porque se você pode qualquer coisa sem ele A sua sanidade mental tá desregulada Ele não vai voltar Se faço uma canção você é que me inspira Se tento uma nova paixão meu coração se irrita Diz que devo te esperar A vida inteira sem se precisar Isso comprova a minha teoria de que eles só fazem músicas inspiradas em uma única pessoa E diga-se de passagem Eu nunca vi um coração irritado Pelo amor de Deus Arranca esse coração, joga na privada e dá descarga Você é feliz criatura A esperança diz que ele vai voltar O coração diz que você tem que esperar a vida inteira Se assim precisar E o que que o duende falou? O papai noel Você perguntou o papai noel? O que o papai noel falou? O que o papai noel? O papai noel? Vai plantar batata Tive que te perder Tive que ficar só Pra poder entender que sem você tá bem pior O que sinto por você Resumo em três palavras Amor, amor, amor E mais nada Tive que te perder Tive que ficar só Pra poder entender que sem você tá bem pior O que sinto por você Resumo em três palavras Amor, 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 vai plantar batata Como é que pode um compositor errar duas vezes num só arifrão? Só arifrão Tive que te perder, tive que ficar só pra poder entender que sem você tá bem pior Na lógica racional da concordância dessa bosta O correto seria entender que sem você é bem pior E não tá bem pior Tive que te perder, tive que ficar só pra poder entender que sem você é bem pior Aí depois você vem dizer que o que sinto por você resume em três palavras Maria Cecília do céu O que sinto por você se resume em três palavras Ou resume-se em três palavras Tudo bem que o resume-se não ficaria legal Mas era só colocar o C Era só colocar o C O que sinto por você se resume em três palavras Amor, amor, amor e mais nada É uma palavra só É uma palavra só, Maria Cecília A Maria Cecília Rodolfo A Maria Cecília Rodolfo Só uma Ainda se coloca no título Três palavras O título dessa música deveria ser Uma palavra O que sinto por você se resume em uma palavra Amor, amor, amor e mais nada Então essa música tá tudo errado Tudo errado Tudo errado Tudo errado Com certeza essa música é Com Maria Cecília Rodolfo Com certeza essa música é Então é isso aí pessoal Espero que tenham gostado Se gostou Clica no gostei Se não gostou Clica no não gostei Se gostou Deixe seu comentário Se não gostou Deixe seu comentário Se inscreva no canal Me segue no Twitter Me adicione no Facebook No Orkut no SN E baixa a tampa da privada Quando for fazer xixi Puxa a descarga Tá Até semana que vem Se eu não morrer Se o mundo não acabar E se eu não ficar famoso Até lá Né Tchau Tive que emagrecer Só adoçante em pó Tô parecendo uma ripa seca de tató Carboidrato eu fiz E só comi chuchu Mas não vou mais fazer regime Vai tomado Um, dois, três, quatro Tive que emagrecer Só leite desnatado Tomo um banho de perna aberta Pra não ir pro ralo Um palito de dente E um pau de cipó A minha bunda é duas varas E um fiofó Deixa eu te amar, Maria Deixa eu te beijar Vamos ali atrás, Maria Pra nós dois brincar Comi cabelo Então Demorei Mas infelizmente Eu voltei Estralei meu dedo do pé Mas eu não desisti Do novo famoso Agora eu desisto Fiofó Fiofó Foi isso Não canso de te esperar Minha espera Ah, ah Que vai voltar Eu tenho que olhar a letra que eu esqueci Meu coração se irrita Irrita Por amor Por amor E mais nada E gás Olha só Se eu ganhasse pra fazer isso Música Música A CIDADE NO BRASIL